A Vanessa Fontanella está chegando agora para conversar com a gente porque ela acompanhou diversas histórias e nós queremos saber, Vanessa, na verdade, quantos brasileiros estão nessa expectativa de esperança à espera de um doador de medula óssea, hein? Olha, escola, atualmente 650 brasileiros aguardam, né, pelo surgimento de um doador de medula óssea compatível. Essa modalidade de tratamento é indicada para mais de 80 doenças e a gente preparou uma reportagem especial para te mostrar a história de pessoas que conseguiram encontrar esse doador compatível e tiveram a oportunidade de recomeçar. E vamos mostrar também a expectativa de quem ainda vive essa busca. Vamos conferir na reportagem. Carinho, gratidão, recomeço. Esse é um encontro cheio de significados. Os caminhos da Lívia e da Cris se cruzaram há três anos. A melhor ligação que a gente já recebeu na vida... A Cris. Isso. A gente recebeu a confirmação de que tinha conseguido um doador 100% compatível via redome. Diagnosticada com leucemia mieloide aguda aos três anos, Lívia passou por todo o tratamento indicado para a doença. Mas infelizmente a leucemia voltou e a família foi informada que seria necessário fazer um transplante de medula óssea. A doadora 100% compatível foi a Cris. Eu fico muito feliz de saber que eu pude ser usada por Deus nessa bênção que foi a cura dela. Você salva não só uma pessoa, mas salva também a família dela. A Cris é de São Paulo e veio para Curitiba para fazer a coleta da medula no Hospital Pequeno Príncipe. O serviço de transplante de medula óssea do Hospital Pequeno Príncipe é referência no Brasil, principalmente no que se refere a doenças raras. Aqui são realizados, em média, 60 procedimentos por ano. Isso representa 82% do total de transplantes de medula pediátricos do Paraná e 10% dos realizados no Brasil. A modalidade de tratamento pode ser indicada para mais de 80 doenças. Doenças neurológicas, metabólicas, imunodeficiências, que são doenças raras dentro da pediatria e que a gente consegue curar com o transplante de medula. David, de dois aninhos, também precisou do transplante de medula óssea. Ele foi diagnosticado com anemia falciforme no teste do pezinho. Desde então já começou um tratamento lá em Salvador e mesmo assim, David, quando enterou um ano de idade, ele deu muitas crises, convulsões e deu um AVC isquêmico cerebral. Foi daí que a médica lá de Salvador, especialista, ela indicou o transplante para fazer. A doadora, no caso dele, foi a irmã, de 7 anos de idade. Ela fez a doação, ele recebeu, com 19 dias depois do transplante, a medula pegou e hoje, graças a Deus, 100 dias após o transplante, pronto para ir para casa. A gente acaba utilizando uma quimioterapia que vai destruir a medula doente e a gente infunde as células-tronco desse doador através de como se fosse uma transfusão de sangue mesmo. E essas células-tronco que vão formar a medula nova dessa criança. A chance de encontrar um doador na família é de 1 em 100. No caso de doadores não aparentados, esse número sobe para 1 a cada 100 mil. A gente tem uma miscigenação muito importante, né? Então são várias etnias convivendo ao mesmo tempo e a gente precisa dessa representatividade dentro do banco de sangue, dentro dos doadores não aparentados também, para que com isso a gente tenha uma maior chance de encontrar um doador mais parecido geneticamente possível com esse paciente. O caminho para se tornar doador de medula é simples. Basta ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde e ter vontade de ajudar quem precisa. A coleta de sangue pode ser feita em qualquer banco de sangue do país. Esse sangue vai ser testado, vai ser feito o exame de histocompatibilidade. Tendo esses resultados, esse vai ser armazenado num banco de dados e ali fica aguardando até que se apareça um possível candidato, um possível paciente a receber essa medula. E aí nesse meio tempo a pessoa muda de residência, muda de telefone, então sempre é muito importante manter esses dados bem atualizados, porque é a partir desse dado que vai ser realizado o contato com esse doador. O nome do doador é inserido no Redome, Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. No Brasil, são mais de 5 milhões e 500 mil pessoas cadastradas. No Paraná, são cerca de 550 mil doadores. O banco é mundial. A gente conta com a colaboração dos outros hospitais, isso de forma mundial, e o Redome que faz esse meio de campo e acaba trazendo a medula onde foi coletada para o hospital onde vai ser feito o transplante. A expectativa da Rosemary é que o nome do doador apareça na lista. A recuperação dela depende disso. Os primeiros sintomas passaram despercebidos, por quê? Porque para mim era câncer, uma câncer física ali, né, do dia a dia, do trabalhar, sendo dona de casa, mãe, esposa, né. Deixei rolar ali por um mês, dois meses, né. O que me chamou a atenção foi quando começou a aparecer os hematomas na pele. Rosemary foi diagnosticada com aplasia medular severa no início de janeiro, e a única alternativa é o transplante. Na família, a chance de encontrar um doador é pequena. Ela tem irmãos, mas nenhum de pai e mãe. Por mais que a gente soubesse que a chance era mínima, né, poderia ser 50%. Eu tinha, assim, esperança que saísse e que a gente ficasse tranquilo, porque pelo menos, né, teria alguém de 50% para fazer essa cirurgia. Então eu fiquei muito triste. A família corre contra o tempo e deu início a campanhas nas redes sociais. Até outdoors foram usados para estimular as pessoas a se cadastrarem como doadoras. Tem muita gente que nunca viu a gente, que não conhece a gente, e tá divulgando, né, tá fazendo campanha. Eu recebo quase todo dia mensagem, foto de gente que tá indo doar sangue, doar plaqueta. A esperança da Rosemary e de outros 650 brasileiros que estão na fila de espera do transplante de medula óssea é a mesma. Que mais pessoas se cadastrem como doadoras. Quanto maior o número de voluntários, mais vidas poderão ser salvas. Se você puder doar sangue, se cadastrar como doador de medula óssea, é um pouquinho de você que pode salvar uma vida de quem tanto precisa e tá à espera de um doador. É. É um gesto simples, um gesto de amor e que vai trazer vida nova. É isso, né, gente. A gente vê aí a espera da Rosemary, angustiante, precisando muito encontrar esse doador compatível. E como eu disse, são 650 brasileiros atualmente nessa expectativa, né. A doação pode ser bastante simples. Como a gente falou ali na reportagem, quanto maior o número de doadores, maiores as chances de encontrar alguém compatível. Então, se você tem interesse aí em ajudar, se você tem essa disponibilidade, se você se sentiu aí motivado a também fazer parte desse banco, né, de doadores de medula, que é mundial, é muito simples. Basta ter entre 18 e 35 anos de idade e estar em bom estado geral de saúde. E aí você procura um banco de sangue na sua cidade, no seu estado, para fazer essa doação. São necessários apenas 4 ml de sangue para a coleta. A lista completa dos hemobancos que fazem a coleta você encontra lá no site redome.inca.gov.br, que aparece aí na sua tela. Então, a gente espera aí que mais pessoas se sensibilizem com essas histórias, né, Edu, e possam ser, de repente, doadores, possam se cadastrar nesse banco. Porque quanto maiores os números, maiores as chances de pacientes como a Rosemary, que aguardam aí ansiosamente pela presença, né, pelo surgimento desse doador. Volto contigo. Vanessa, é fundamental também que o doador, a pessoa que já se propôs a doar a medula, atualize sempre o seu cadastro, atualize sempre as suas informações nos bancos de sangue, para que, em algum momento da vida, que se ele for compatível, ele possa ser localizado. Obrigado pelas informações, Vanessa Fontanella. Bom trabalho por aí. Bom trabalho por aí.